Eu e você já somos só de nós Foi tão feliz o tempo que passou O futuro espera por nós E mais juntos iremos Por esse novo, uma nova flor Dar as mãos pra cantar O amor Nossa festa vai continuar Quinze anos é tempo da mar Vamos brindar Vou derrotar Nossa festa vai continuar Quinze anos é tempo da mar Vamos brindar Rede Globo e Poupança Continental Quinze anos Mil novecentos e oitenta A festa começa agora A festa vai continuar A festa vai continuar A festa vai continuar